Como diferenciar uma pessoa bipolar de uma pessoa narcisista? Essa é uma dúvida muito recorrente, eu sei que não é um tema fácil de abordar, mas eu vou compartilhar aqui alguns pequenos direcionamentos para a gente pensar sobre isso. Então, se você tem interesse por esse tema, por favor, fica comigo até o final desse vídeo. E mais importante, confirma se você já está inscrito aqui no meu canal. Caso não esteja inscrito ainda, por favor, clique em inscrever-se aqui embaixo e acompanhe o meu trabalho aqui no YouTube, porque toda semana eu estou postando novos vídeos falando sobre isso. Antes de falar, então, sobre a diferenciação entre o transtorno bipolar e o narcisismo, eu só quero fazer uma observação. Eu já abordo o tema do narcisismo aqui há algum tempo e eu sempre lembro, mas eu sei que é importante lembrar de forma constante. Quando eu falo aqui de narcisismo, eu não estou falando daquela definição do senso comum. No senso comum, a gente define narcisista como aquela pessoa que é exibicionista, aquela pessoa que é vaidosa, aquela pessoa que é egocêntrica, aquela pessoa que muitas vezes busca aprovação o tempo todo e, de fato, a pessoa que tem o transtorno da personalidade narcisista tem esse padrão de comportamento. Mas o que eu quero dizer é que a gente pode conhecer no nosso íntimo pessoas que vão ter traços de vaidade, mas não vão ter o narcisismo de forma clínica, de forma patológica. Isso é importante diferenciar. Então, aquela pessoa que ela é meramente vaidosa, meramente exibicionista, mas ela tem empatia, ela tem habilidades sociais, ela tem a preservação da autoestima saudável, ela não é manipuladora, ela não é uma pessoa perversa, ela lida bem com algumas questões, ela não se enquadra, portanto, na definição do transtorno da personalidade narcisista. A pessoa que tem o diagnóstico do transtorno da personalidade narcisista, ela aprendeu esses padrões de comportamento de forma compensatória, porque ela não teve necessidades emocionais atendidas na sua infância e ela cresceu com esse sentimento de rejeição, um sentimento de não ser admirada, de não ter valor. E para buscar compensar esse valor, ela busca atrair a atenção através da grandiosidade. Essa é a definição do narcisismo do ponto de vista psiquiátrico. Então, quando eu vou falar aqui nesse vídeo a diferença entre transtorno bipolar e narcisismo, eu estou me referindo a essa definição do narcisismo. Feito essa breve observação, então, vamos lá. Qual é a primeira coisa que a gente tem que lembrar quando fala de bipolar? A pessoa que tem o diagnóstico de transtorno bipolar, por definição, ela vai ter momentos em que ela tem um padrão de comportamento que lembra uma pessoa com depressão. A pessoa que tem, portanto, seja o bipolar tipo 1 ou tipo 2, pode ser durante poucos dias ou durante semanas, ela vai ter todo um padrão com pensamentos, com crenças, com uma postura um pouco mais evitativa. Ela vai ter uma inibição do seu comportamento. Ela vai ter perda da energia, perda da capacidade de resolução de problemas, perda do interesse de interação social, diminuição da libido. Ela vai ter sofrimento, talvez episódios de choro, sentimento de vazio, sentimento de abandono, sentimento de culpa, sentimento de desesperança em relação ao futuro, pensamentos até desorganizados em relação a atribuir culpa por conta do seu comportamento. Isso é característico da depressão. A pessoa que tem o transtorno bipolar, seja transtorno bipolar tipo 1 ou tipo 2, ela vai ter episódios onde o seu funcionamento está dessa forma também. Porque uma das características do transtorno bipolar é um episódio mais brando, ou mais duradouro, ou mais intenso, de transtorno depressivo. Então essa é a primeira coisa. A pessoa que é narcisista, pensando aqui no transtorno da personalidade, ela não vai ter momentos assim também? Ela pode ter momentos de perda da esperança, ou até mesmo de sentimento de desamparo e rejeição, mas a pessoa que é narcisista, ela busca uma estratégia compensatória e disfuncional para lidar com isso. A pessoa que é depressiva, no estado depressivo maior ativado, por exemplo, ela tem perda da energia e perda do interesse pelas atividades. A pessoa que é narcisista, ela acredita que ela é incapaz naquele momento, ela acredita que ela não é digna de ser amada, ela acredita que ela é incompetente, mas ela não aceita isso. Então ela tenta hipercompensar, através de status, através de vaidade, através de exibição. Então essa é a primeira diferenciação. Outra coisa importante, a pessoa que é bipolar, que tem o diagnóstico do transtorno bipolar, ela vai ter momentos de euforia, ela vai ter um episódio de impulsividade. O narcisista, ele não pode ser impulsivo? Talvez, mas a impulsividade do narcisista, por definição, ela tem sim essa característica da grandiosidade, ele pode lidar de forma impulsiva diante da rejeição, diante da crítica, diante do desamparo, mas ele não tem aquela coisa impulsiva do bipolar no sentido de não conseguir planejar o futuro, no sentido de ter delírios, e a perda do controle do impulso. O narcisista, ele está constantemente preocupado com a aparência, com a aprovação, com a admiração, ele tenta extrair vantagem das pessoas, então assim, por mais que ele possa agir de forma pouco racional, de forma pouco intencional, ele dificilmente vai agir de forma tão impulsiva quanto o bipolar. Então, essa é uma outra observação importante. Agora, qual é o maior desafio que a gente vê? Ter o diagnóstico de transtorno da personalidade narcisista não exclui o risco da pessoa também ter o transtorno bipolar. Inclusive, são comorbidades muito comuns, certo? Então, esse é um ponto importante. A pessoa que tem o transtorno da personalidade narcisista, ela pode sim ter também um transtorno de ansiedade, um transtorno de déficit de atenção com imperatividade, ou até mesmo o transtorno bipolar. Então, muitas vezes a gente tem que lidar com os dois transtornos na clínica. Então, a gente tem que fazer um tratamento buscando a estabilidade do humor, e também um tratamento buscando a reconsolidação da personalidade. Um tratamento que busca suprir necessidades emocionais que formam a personalidade, para a pessoa recuperar, então, a funcionalidade, para a pessoa buscar a capacidade de ter vínculos saudáveis, de se portar de forma adequada em diferentes ambientes, e de ter um comportamento que seja íntegro, que seja congruente com aquilo que a pessoa espera de si mesma. Não é uma resposta fácil de se obter na clínica, claro, especialmente com a pessoa que tem o diagnóstico do transtorno da personalidade narcisista, mas, via de regra, é isso que se busca. Outra coisa importante, as pessoas perguntam como que é o narcisista, como que o narcisista se relaciona com o trabalho. Esse é um outro fator para diferenciar o narcisista do bipolar. A pessoa que tem o transtorno bipolar, que tem o diagnóstico do transtorno bipolar, como ela tem a oscilação do humor, ela vai ter picos, ela pode ter picos de excessiva criatividade, a fase da ativação, como é chamado, onde ela vai ser muito criativa, muito esperançosa, muito intensa no seu trabalho, e ela vai ter momentos de perda do interesse, de perda da esperança. O narcisista, ele pode ser uma pessoa criativa, focada no seu trabalho, competente, não é raro o narcisista, por conta da estratégia de compensação, ter uma alta performance no trabalho, mas, primeiro, o narcisista, ele não vai ter esses picos, dificilmente ele vai ter essa oscilação, ele tende a ter um desempenho médio, e outra coisa que é importante, é que quando o narcisista tem excesso de demanda no trabalho, provavelmente ele está fugindo de demandas emocionais. Então, o narcisista, ele pode usar o hiperfoco no trabalho, a alta performance no trabalho, como uma forma de fuga das pessoas que ele percebe que demandam atenção, que demandam vínculos emocionais. Como o narcisista não tem empatia, ele tem uma alteração importante na manifestação da empatia, ele não consegue se doar para as pessoas. Então, ele pode usar o trabalho como um mecanismo de defesa e compensação. Isso é uma forma importante também. A pessoa que tem o transtorno bipolar, ela pode ter esse delírio de grandeza em relação ao trabalho, mas o comportamento do bipolar no trabalho ele tende a ter a oscilação, como aqueles picos de criatividade e momentos de perda da criatividade, perda do foco, perda do interesse, e até mesmo um declínio importante na capacidade produtiva. Afinal de contas, é isso que acontece com a pessoa no estado depressivo. A pessoa perde a capacidade produtiva porque ela perde a energia, ela perde a capacidade de resolução de problemas. Então, essa é uma outra forma de diferenciar também características da pessoa que é bipolar em relação à pessoa que é narcisista. Mas, obviamente, esses comportamentos são apenas indicativos, são direcionamentos gerais para a gente suspeitar, então, de um ou de outro diagnóstico. Não dá para reduzir nenhum padrão de comportamento ou diagnóstico específico, não dá para dizer que uma pessoa, tão somente por agir desta ou daquela forma, ela tem um ou outro diagnóstico. É importante uma avaliação, um acompanhamento, é importante conhecer a história clínica, a história pregressa, e ver como que a pessoa se porta em relação à psicoterapia. Mas o que eu acho mais importante para finalizar é lembrar que ter um diagnóstico de um transtorno psiquiátrico não é um fator determinante, não é um fator limitante. Pode até ser, sim, um fator que merece atenção, mas todo mundo que tem um diagnóstico pode ter uma resposta mais demorada, pode ter uma resposta mais desafiadora, mas a pessoa que tem um diagnóstico psiquiátrico é perfeitamente possível ter uma adaptação funcional, ter uma recuperação da sua capacidade produtiva e uma recuperação da sua capacidade de convivência de forma civilizada, desde que a pessoa esteja fazendo tratamento e aderindo de forma responsável a ele. Isso é o mais importante. Então, gostaria de saber se vocês têm mais alguma dúvida com relação ao transtorno bipolar ou à diferença entre o transtorno bipolar e o narcisismo. Aguardo os comentários de vocês aqui no vídeo e nos vemos, então, no próximo vídeo falando sobre isso. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.